A ordem lá de cima é manter a engrenagem Solta os cães em cima se ficar de sacanagem A ordem lá de cima é conter e não dar margem Solta os cães em cima e sobe o preço da passagem A ordem lá de cima é impedir a defasagem Solta os cães em cima se tem greve que se calem A ordem lá de cima é manter belo sorriso Solta os cães em cima e engule sapo é teu ofício A ordem lá de cima é velar quem foge disso Vagabundo, black bloc, anarquista, tudo lixo Levar borrachada, tapa na cara, isso é pouco Respirar esse gás que queima os olhos e causa sufoco Levantou a câmera, papel caneta, te afaçam do povo É aí que se mostram covardes, é a ditadura de novo Vocês vão ouvir nossos gritos Queiro ou não queira São cem mil no larco da batata Entra na segunda-feira A ordem lá de cima é manter a engrenagem Solta os cães em cima se ficar de sacanagem A ordem lá de cima é conter e não dar margem Solta os cães em cima e sobe o preço da passagem A ordem lá de cima é impedir a defasagem Solta os cães em cima se tem greve que se calem A ordem lá de cima é manter belo sorriso Solta os cães em cima e engule sapo é teu ofício A ordem lá de cima é velar quem foge disso Vagabundo, black bloc, anarquista, tudo lixo Quantos vêm, quantos vão, santos nem, todos são Pra cima, atenta, retina, alenta, rotina, careta, cegueta É o meio da rua sendo usado É o grito por muito entalado E vai de pé em pé tipo processão De cabeça em cabeça revolução E vai sem esperar, vai com coração Vai multidão, vai sem medo da retalhação A ordem lá de cima é manter a engrenagem Solta os cães em cima se ficar de sacanagem A ordem lá de cima é conter e não dar margem Solta os cães em cima e sobe o preço da passagem A ordem lá de cima é impedir a defasagem Solta os cães em cima se tem greve que se calem A ordem lá de cima é manter pelo sorriso Solta os cães em cima e engule sapo é teu ofício A ordem lá de cima é velar quem foge disso Vagabundo, black bloc, anarquista, tudo lixo Solta os cães em cima, manter a engrenagem Solta os cães em cima e conter e não dar margem Solta os cães em cima e sobe o preço da passagem Solta os cães em cima e se tem greve que se calem Manter a engrenagem Conter e não dar margem Sobe o preço da passagem Se tem greve que se calem Manter a engrenagem Solta os cães em cima e se tem greve que se calem Solta os cães em cima e se tem greve que se calem Solta os cães em cima e se tem greve que se calem Manter a engrenagem Solta os cães em cima e se tem greve que se calem Solta os cães em cima e se tem greve que se calem Solta os cães em cima e se tem greve que se calem Solta os cães em cima e se tem greve que se calem Solta os cães em cima e se tem greve que se calem